Atenção, EJC, estamos indo para o casamento do Quinobola Denilson, quem vai, quem vai, vai ser Imbaí, quem vai, quem vai, e qual é a campanha? Natal sem fome, parabéns, professor Rafael chegando em Salvador, do encontro físico, valeu, é isso aí, parabéns a todos. Natal sem fome, parabéns, professor Rafael.